Apresentação Apresentação Boa tarde Só isso Só para roubar uma frase Só a sua primeira frase Boa tarde Mais uma vez Sem voar Boa tarde Alfredo Esta é a sua primeira vida Para Belém? A minha primeira vez Não, a minha terceira vez A minha primeira vez Eu tinha 12 anos de idade Ah, e a terceira? A minha terceira vez aqui em Belém E eu estou indo no ginásio Estou com 16 anos E estou na casa do coronel praubo Então, e a dona brasiliana? Aqui moram os ginásianos Não, peraí Eu sou de alguém Fala, quem mora aqui Aqui moram, o ginásio E Dona Santa Dona Santa A pata velhinha E a pateira Conta para o Alfredo A história misteriosa Sente-se, dona Santa Por favor E conta para Alfredo A história misteriosa De Luciana Conta o que você lembrava O que mais? A gente vai ouvir mais Depois Bom, e agora Então A professora de Química A aula de Química já chegou? A professora de Química Ela vai sentar no outro De Química Não se assuste É uma escola direitinho E aí Essas pálmulas, professora O que mais? Importantes Para a sua vida O que você está achando Dessa aula Tanto público O que eu estou fazendo aqui Que entendimento Alisa Deixa eu pedir Muitos E deixa eu falar De novo Isso é aprender E dessa tímica O que seria Essa para a gente Que ele faz Cabe? Sim E então O recreio, hein? Como é que está o recreio? O recreio O recreio está dando o recreio Ah Ah O recreio até não soube Ainda só Posso esquecer O recreio Pronto E Dona Dudu Dona Dudu Está aí Dona Dudu A costureira Que conta Para o Pedro Então Como é que a Luciana Veio para Belém Conta Dona Dudu Minha mãe Resolveu Buscar o recreio De casco Afinal de contas É sobre a delas Que ela Queria ajudar Certo E E a aula De geografia A professora De geografia Já chegou? Para a última aula E vamos estudar Um outro assunto Coitadamente O que eu já De geografia Vamos estudar Tá bom Pessoal A gente vai ouvir mais Logo E A conversa Entre Dona Dudu E Dona Santa Sobre Luciana Perfeito E E a aula De português Perativo Jesus Autor Como Matéria Cadê Você não sabe Aprender O texto De greta Clássica Obrigado E E aí Alfredo Você E a Luciana Está indo Atrás Do pastor Não 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 Justamente Tem mistério Viu Justamente É o caso Mistírua Bom E Alfredo Reencontra O professor Lu Por quem E Alfredo Acompanhando As duas Mulheres Casadas Dentro da noite Se bem Vamos deixar Isso também Para fazer Surpresa Alfredo Então Se quer Ser na rua Como as duas Né Se bem Que não A Luciana Nós não Vamos mostrar Se bem Que sim Vamos mostrar Luciana Conta Então Anticipando um pouco Que fim Você levou Não fala Que fim Você levou Eu quero só Uma foto Com você Não 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 fala Depois Fala E E a contrabandista E a contrabandista Só porque eu pego Um avento Na marinha Um desembargador Que a gente Tá bom Não A gente Não está Não está Querendo Investigar Nada E o final Então A gente Vai ver Bom Então Mais uma vez Eu dou as boas Minas Para vocês Todos E São 16 35 Você já Não Acusou A gente Vocês ficaram Só esperando Os 5 minutos Praticamente Vamos começar Então No horário Germânico Ou paraíso Fiquem muito contentes Que vocês estão aqui E então Vamos curtir O espetáculo Tchau 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 Obrigado.